Música Christopher trabalha em regime parcial há seis meses. Para o professor de educação física, o horário flexível é melhor porque ele pode trabalhar e estudar, para se manter sempre atualizado. É uma vantagem, a gente tem mais tempo livre, tanto para poder trabalhar como personal, quanto para poder a gente se especializar, fazer cursos, até mesmo ficar em casa, por distribuir mais ou pouco mais a família, filhos. A CLT já prevê o trabalho parcial, mas com jornada máxima de 25 horas por semana, e proíbe as horas extras nesse caso. Com a reforma trabalhista, a jornada parcial poderá chegar até 30 horas semanais, sem possibilidades de horas extras. Outra opção é de 26 horas por semana, com até 6 horas extras semanais, pagas com acréscimo de 50%. Outra mudança está nas férias para quem tem trabalho parcial. Antes, o trabalhador só tinha direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias, e não podia vender os dias de descanso. Com a reforma, as férias são ampliadas para 30 dias, e um terço do período pode ser pago em dinheiro. Essa modalidade de contratação pode ser melhor para o empregado, quando o assunto é remuneração. Segundo dados da Relação Manual de Informações Sociais, RAIS de 2015 do Ministério do Trabalho, no regime parcial, a média da remuneração foi de R$ 24,28, enquanto que no regime integral, foi de R$ 11,67. A mudança nas regras do trabalho parcial atende todas as categorias. A gente espera que seja algo para estimular a entrada no mercado de trabalho formal de vários grupos de pessoas que hoje não trabalham por não querer exercer uma jornada de 8 horas semanais, com os tempos de deslocamento para suas casas, e passar tanto tempo distante de outros compromissos. Era feito de forma tão rígida que pouquíssimas empresas, pouquíssimas oportunidades de contrato em jornada especial existem no Brasil. E quando a gente olha para os nossos números de desemprego, que já são muito elevados, a gente tem hoje no Brasil 14 milhões praticamente de brasileiros desempregados, são aqueles que estão efetivamente procurando emprego, quando a gente seleciona só a população mais jovem, esse número vai chegar a quase 22, 23%. Ou seja, a gente tem todo um público que quer estar trabalhando, quer entrar no mercado de trabalho, mas não estava encontrando na legislação atual um tipo de contrato que lhe atendesse.